Hello, hello, my bitches, deixa eu ajeitar isso aqui Rap, vocês já leram aí, né, não vou nem falar Vou nem falar nada desse personagem lixo aí Mas vamos ver se o rap tá bom, né Porque esse personagem, eu nem assisti o anime, mas o personagem é feio E é isso, vamos reagir a isso aí Oxi, já tá no final Xiii, não sei não, hein Econorra Eu já tinha uma força sem igual Eu só tinha 12 anos E já batia em estudantes do colegial Eu sabia que seria um delinquente desde muito cedo Só de olhar nos meus olhos Eu já deixava os adultos com medo Eu e meus amigos éramos só crianças Quando decidimos formar uma gangue E eles decidiram me botar na liderança Da Tóquio Mande É voadora na sua cara Que o massa abriu um clube de luta Só tem uma pergunta Quem você pensar que é Afaste a sua cabeça e mantém a sua conduta Filha da puta Ou vai sentir o gosto do meu pé E reverenciar Por respeito Ou vai ter que apanhar Pra ser que eu vá direito E os problemas de uma gangue Não podem ferir os inocentes Eu vou criar uma nova era de delinquentes Eles sentem o clima mudado Só de eu estar aqui na frente Pá, você quer brigar Alguém nessa gangue E acha que ajudar um amigo Vai se arrumar problema pra gente Pá, você não perdeu essa luta Porque quando atumar eu liderar Nós não vamos perdendo Uma vacada E o pá vai pra cadeia Acho que temos que soltá-lo E o Draken não concorda É melhor não se rebelar contra alguém Ou vai apanhar também É melhor não se rebelar contra alguém É amor Aí Apenas Eu estou funcionando E pego É também Dado Justão E É Estão Tra но Se Digam Estão Espera Quanto É resolveram roubou uma moto pra me dar de presente tô aqui, obrigado, galera quer dizer? não, porque é pra eles dizer tem que assistir todos, né? não vou assistir mas caso Dora, você matou meu irmão eu nunca vou te perdoar retoma contra mal rala caso Dora, venha aqui pra eu afundar sua cara não vou me derrubar nem me batendo com um pedaço de aço chutes nucleares que até amassam o carro melhor obedecer se o Mike mandou se eu disse que acabou até que a luta acabou a parte vai voltar com a gente, cê não é o traidor que eles me chamam de monstro fiquem cego pelo ódio caso Dora, eu só vou parar quando eu te matar por ter esfaqueado o Baj vai conhecer minha vida tô segundo o ódio que nunca termina pra dar o fim nesse o Baj só vê uma saída ele tira a própria vida ele se foi pra que eu não carregasse esse ódio no coração Baj eu nunca vou te esquecer caso Dora, eu perdoo você e aí no Japão achei jamais que um cara o trabalho com o bandante o líder da turma é a toque ou bandgag foi no mundo não vai ser impossível pra mim eu invencível não vou nem falar nada só vou desligar e aí vocês que se virem tá bom eu vou desligar eu vou desligar eu vou desligar